Ô, Barão, falando em quem tá sério, você tá usando a Threads, Barão? Tô usando pouco, tô usando muito pouco, Carlinha, mas essa história é maravilhosa, né? Quer que eu emendo aqui já ou você vai lá? Vai, vai que vai. Não, essa história é muito engraçada, né? Porque tem um estudante universitário aqui americano que ele ficou famoso não na Threads, né? No Threads, no masculino, né? No Threads, mas sim no Twitter. Por quê? Porque ele começou a fazer uma página chamada Elon Jet. E ele identificava toda vez que o Elon Musk, que adquiriu o Twitter no ano passado por 44 bilhões de dólares, viajava. Então, toda vez que o Musk ia viajar, ele colocava ali o destino do Musk, de onde ele decolou e tudo mais. O Musk ficou pé da vida com essa história, disse que o Twitter não era pra ser usado desse jeito, que só podia colocar quando tivesse atraso nos voos. O menino foi lá e mudou a página pra Elon Jet Delay, ou seja, um dia depois ele colocava os locamentos do Musk. A página foi banida pelo Twitter e foi uma disputa engraçadíssima. Ele não só coloca do Musk, coloca do Donald Trump, coloca da Kim Kardashian, coloca da Taylor Swift e por aí vai. Bom, depois que a página desse rapaz foi proibida no Twitter, agora ele migrou as informações das viagens do Elon Musk pro Threads. Então, agora, na nova página identificada ali, criada pela empresa do Mark Zuckerberg, ele foi lá e criou de novo a Elon Jet. Então, se alguém quiser acompanhar os deslocamentos do Elon Musk, é só acompanhar a página dele no Threads. Só pra deixar claro, não há nada de ilegal nisso, os voos são todos informados oficialmente para as autoridades aqui dos Estados Unidos, por exemplo. A única diferença é que esse estudante universitário chamado Jack Sweeney, ele tem a pachorra de ir lá e identificar toda vez que esses famosos estão viajando pra lá e pra cá e colocar na página dele, nas redes sociais. Já que Twitter não pode, agora no Threads, Elon Jet tá de volta. Tá bom. Eu entrei aqui, ó, Elon Musk's Jet. Ele já tá com 80 mil seguidores, viu, Barão? No Threads, olha, é interessante, é engraçado, mas não vou seguir, não, não tenho interesse nesse tipo de conteúdo. Muito obrigada. Você não quer saber onde tá o Musk, né? Ah, obrigada. Não, essa é o passo. É, e a Sheila tava falando fora do ar aqui, se já deu pra identificar algum tipo de característica do Threads, né? Alguma específica, né? O perfil do que as pessoas postam ali. Muita gente migrou, muita gente. O que eu percebo é o seguinte, eu deixei um pouco o Instagram de lado e olha que eu sou absolutamente viciada em Instagram. É aquele ícone que eu não resisto, eu sempre clico, deixei um pouco de lado, mas o que parece é assim, Instagram, foto e legenda. Threads parece que é uma legenda e uma foto, que muita gente posta foto, né, posta um anexo ali abaixo do, não é só texto. O Twitter era muito mais texto do que necessariamente imagem. Então parece um Instagram, ao contrário, sei lá, uma coisa assim. Mas tem um carrossel, assim, de imagens, né? É, com menos imagens, mas tem imagem, bastante imagem. Vocês sentiram isso também? Você tá gostando de postar, Sheila? Eu postei duas coisas, até agora eu nunca mais entrei. E uma delas foi, oi gente, tô na rede nova naquele dia. Estou por aqui. É, ainda não embarquei, não. Então tá. Ainda tem a história, o Twitter, né, ele é reconhecido por causa da credibilidade, né? Então as grandes empresas, os governos, os veículos de comunicação, todos estão no Twitter. Ele não tem tantos seguidores, por exemplo, como tem o Instagram. Olha, se tiver essa migração em massa pro Threads, aí realmente o negócio muda, né? Mas por enquanto tá sendo mais essa história aí de cheguei, tô aqui também, né? Por enquanto é o começo mesmo. Aí sei lá, né? Vai saber. Não, virou o perfil oficial, a forma de comunicação oficial, pelo menos do governo passado. É que o governo Jair Bolsonaro era tudo por Twitter. O governo americano também, né, Barão? Também, aqui nos Estados Unidos também, tudo. Ainda é do governo brasileiro, né? O governo brasileiro, ainda todas as informações estão por lá. Mas a comunicação com a imprensa mudou, viu, Barão? A gente tem outras formas também de conseguir informação. Não, tudo bem, mas ainda é a forma oficial dos governos estaduais. Se vai chover, por exemplo, né? Enfim, ainda é o canal. Se isso vai mudar, a gente vai ver mais pra frente. Mas ainda o Twitter tem essa característica, digamos assim. Ainda não perdeu, não. Barão, um beijo pra você e até mais tarde no Band News Station. Beijo.